É tão lindo quando alguém escolhe orar por uma pessoa ao invés de revidar, de rebater uma ofensa, não é? O problema é que são poucos os que têm a coragem de escolher orar ao invés de revidar. Mas presta atenção aqui, a gente tem que ser diferente, né? Porque nós somos luz e quem é luz é diferente. Mas você é diferente, você é luz e a luz incomoda e você sabe muito bem disso. Então vai ter gente sim que vai querer se levantar contra você para te atacar, para te afrontar. E a melhor escolha, a escolha certa que você tem que fazer é orar por essa pessoa e não revidar, pagar na mesma moeda. Porque cada vez que nós decidimos orar ao invés de revidar, o inimigo perde uma batalha e nós vencemos uma guerra, não é? Existe algo lindo que Deus colocou dentro dos nossos corações e nós não podemos perder isso jamais. E lembra de uma coisa, cada um oferece o que tem. O que é que você tem, né? Nós temos Deus, então vamos orar mais, gente, e rebater menos, revidar, vamos zerar essa questão do revidar, amém? Vamos de fato ser diferentes, em nome de Jesus.